Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos aqui para discutirmos o dia a dia da nossa política aqui. Infelizmente são poucas boas notícias, muitas intrigas e muitas más notícias. É o que eu venho falar hoje, em parte é boa e em parte ruim, porque causa e teve bastante prejuízo aos cofres públicos. O meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto sendo desperdiçado, roubado, desviado, lavado e etc. Então isso é a parte ruim. A parte boa é que com a saída de Sérgio Moro, não sei se é implicância minha ou não, eu acho que vocês que estão assistindo podem até comentar, com a saída de Sérgio Moro, o que ocorreu? Começaram a indiciar e achar os podres do PSDB também. Então fica aí a questão no ar. Sérgio Moro estava protegendo o PSDB, porque não indiciou ninguém, não tinha propinas do PSDB e nada disso. Agora nós estamos vendo José Serra sendo indiciado e eu vou pôr aqui na tela para vocês verem que a notícia saiu agora fresquinha, tem duas horas que a notícia está no ar. Está aqui ó. Governador do Mato Grosso, do Sul, é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de propina de 67 milhões. É, sabe, difícil, é uma coisa para você ficar realmente chateado, porque é o dinheiro do pagador de imposto, é dinheiro que poderia estar salvando vidas. 67 milhões poderia estar produzindo medicamentos, poderia estar comprando EPIs que são necessários aí e está no bolso de alguém ou de alguéns, né, porque são várias pessoas indiciadas. O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi indiciado pela Polícia Federal nessa segunda-feira. A Zambuja é acusado de cometer os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. O indiciamento aponta que ele teria recebido 67 milhões e causado um prejuízo, pasmem vocês, de 209 milhões aos cofres públicos. É dinheiro para se construir hospitais, é dinheiro para se comprar equipamentos, comprar medicamentos, contratar mais funcionários para a saúde. Tudo isso poderia estar sendo feito, mas o dinheiro não está mais nos cofres públicos, está no bolso de algumas pessoas. Cabe destacar, veja só o que a Polícia Federal disse. Cabe destacar o papel de comando da organização criminosa exercido pelo governador Reinaldo Azambuja, seja diretamente, seja por intermédio de seu filho, Rodrigo Souza e Silva, registrou o delegado Leandro Alves Ribeiro. As investigações foram iniciadas a partir da delação premiada feita pelos irmãos Batista, Batista, executivos donos da JIF, empresa que controla a JBS. De acordo com os relatos, o esquema envolvia repasses em dinheiro vivo, feitos com base em notas fiscais frias de um frigorífico e doações eleitorais feitas entre 2014 e 2016. Então vocês vejam, o PSDB que diz que combate a corrupção, bate no peito, ataca Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro está desgovernando o Brasil, que Bolsonaro é corrupto, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Está aí. Os seus governadores, os seus senadores sendo indiciados. Por corrupção, por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. Pasmem vocês. Tudo isso após a saída de Sérgio Moro. Agora eu me pergunto, será que estava tendo acobertamento, vista grossa para os crimes do PSDB? Com isso, eu não estou inocentando o PT. O PT tem muita culpa no cartório. Tudo que ele foi acusado, o PT tem culpa no cartório sim, é culpado. Mas o PSDB que vinha se safando, com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, começou a entrar na berlinda. Lógico, como todo bom jornalista, youtuber, seja quem for, qualquer pessoa de bom senso, tem o outro lado. Então, eu vou falar para vocês aqui o outro lado. Em nota, a assessoria de Reinaldo Azambuja, afirmou que ele recebeu com estranheza e indignação. Todos eles recebem, né? A conclusão do inquérito e classificou a denúncia como antiga e baseada em delações premiadas sem qualquer credibilidade e provas. As oitivas dos delatores, segundo a equipe do governador, vêm sofrendo inúmeros questionamentos judiciais quanto à sua procedência e consistência. O PSDBista diz ainda que demonstrará a improcedência de todas as acusações. Todos eles falaram a mesma coisa. Lula dizia a mesma coisa. Desde a Operação Vostok, realizada de forma midiática e exorbitante, bem no meio da campanha eleitoral de 2018, não se conseguiu produzir uma única prova que tenha recebido qualquer tipo de vantagem indevida da JBS. Alega a nota. Então, vocês vejam, cabe a nós também, eleitores, nos lembrarmos na eleição que vai ter agora, no fim do ano, justamente desses pontos. Olha, eu quero eleger um prefeito do PSDB, eu quero eleger um prefeito do DEM, quero eleger um vereador do PSDB, um vereador do DEM. parem e pensem, tentem raciocinar quanto a isso. Sim, todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Isso é óbvio, como em todo lugar. mas o comando do partido, o comando do PSDB, o comando do DEM, são comandos que não valem a pena você apoiar. Não vale a pena você eleger um prefeito do DEM, não vale a pena você eleger um prefeito do PSDB. Por que que eu digo isso? Todas as eleições que tem, sejam para governadores, presidente, seja para prefeitos, vereadores, influenciam e dão força ao partido. Você elegendo candidatos do DEM, candidatos do PSDB, você está dando um tiro no próprio pé e tirando força justamente do Bolsonaro. Por quê? Porque eles utilizam isso que eles ganham nas eleições para atacar o presidente. Veja o que está acontecendo hoje no Brasil. O presidente não consegue governar plenamente. Por quê? Câmara na mão do DEM, Senado na mão do DEM, eles fazem o que querem, pautam o que querem. Tem uma bancada grande que dificulta a vida de Bolsonaro. Bolsonaro teve que se... teve que recorrer ali a acordos com o Centrão para poder conseguir governabilidade. Então, são coisas que nós precisamos aprender e que é necessário aprendermos, sim, com os erros que cometemos em 2018. Não podemos reeleger em 2022 essa cambada que está lá. salvo os deputados bolsonaristas que se mantiveram leais ao presidente. O restante, a gente não deve reeleger ninguém. Nenhum dos deputados, nenhum dos senadores que estão contra o presidente. Isso para 2022. Em 2020, agora, eleição de prefeitos e governadores, não vote no DEM e não vote no PSDB. Está aí, ó. Está aqui na tela para vocês. Está aqui, ó. Governador do Mato Grosso indiciado pela PF por suposta propina de 67 milhões. Para a Polícia Federal indiciar é porque tem fortes fortes indícios como já diz, indiciamento fortes indícios de que realmente houve propina. Então, não é uma coisinha à toa, não é qualquer papelzinho que vai fazer a polícia fazer um indiciamento desse porte. Então, raciocínem, pensem com a gente, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí. Obrigado.